Música E por fim, a introdução do Presidente, ficamos com o palco de Sobreco. Música Música Desde já, quero dizer-vos que conto com todos, porque todos somos poucos na defesa da nossa terra. Viva Castelo Branco! Passavam 20 minutos das 18 horas, Luís Correia é o novo Presidente da Câmara de Castelo Branco e vai já começar a trabalhar. A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa vai merecer a sua especial atenção e a Beira Baixa TV revela o novo elenco que vai governar o Conselho diretamente consigo. Arnaldo Brás, Maria José Batista e João Carvalhinho vão ser vereadores a tempo inteiro. Um dia de orgulho, de felicidade, mas também de assunção de responsabilidades e a responsabilidade é uma coisa que temos que ter sempre bem presentes e portanto nestas alturas, para além de ser um orgulho, devemos manter a serenidade que é importantíssimo tendo em conta os desafios que temos pela frente. Vai começar já a trabalhar? Claro, já a trabalhar, já tenho estado a trabalhar e vamos continuar a trabalhar. Esse é o nosso objetivo, é trabalhar todos os dias, sempre com muita dedicação para o bem de todos nós. Podemos saber qual é a primeira medida que vai tomar ou que medidas está a pensar tomar? Ainda não das coisas que estão a caminhar, não há medidas emblemáticas nesta altura. O que interessa agora é preparar, sentar, depois desta fase eleitoral, sentarmos, pensarmos bem e começarmos a trabalhar, arregaçar a mangas e começarmos a trabalhar. Lançou o desafio aos autarcas, aos seus pares, para a união, ou melhor, para a unidade em torno do interior para combater a desertificação e as medidas do Governo. Pergunto-lhe, está disposto a criar um espaço para acolher a CIBA em Castelo Branco, onde, por exemplo, poderá ser Joaquim Mourão o Timoneiro? Estou disposto a fazer tudo para que a CIBA desempenhe um papel fundamental para o nosso desenvolvimento. E, portanto, dentro desse princípio, faremos tudo para que a CIBA seja uma realidade e o que importa é o objetivo de que a CIBA seja uma instituição que traga o desenvolvimento para a nossa região. Vai jogar a cartada de trazer a CIBA para Castelo Branco? Isso, nós não podemos ver as coisas, muito menos nos tempos que hoje correm dessa forma. Agora importa assentarmos os presidentes todos da CIM à mesa, começarmos a debater e a discutir e a dialogar sobre todas as questões que estão pela frente e aí tomar as decisões que forem necessárias. Já podemos saber da sua equipa que vereadores vão ficar a trabalhar a tempo ou ao meio tempo? Em princípio vai ficar o vereador Arnaldo Braz, a vereadora Maria José Batista e o vereador João Carvalho. E o testemunho dos pais para recordar este dia grande na família Correia? É muito feliz, é muito orgulho do nosso filho. Pedimos a Deus que o ajude na sua tarefa, porque ele é trabalhador, é honesto. Vamos ter confiança que ele vai fazer um bom cargo nesta cidade. Confesse-nos, o que é que lhe disse? Disse-lhe assim, sei como tu és e que Deus te ajude. E agora com o pai, doutor Alfredo da Silva, também um dia muito feliz para si, sei que está emocionado também. Sem dúvida que sim, é um grande dia para mim, ver um filho assumir a responsabilidade que o Luís vai assumir. Obviamente que os tempos que corremos não são tempos fáceis, vemos muitos cidadãos a sofrer e, portanto, temos todos que combriar e lutar para sairmos da situação em que nos encontramos. Doutor, o que é que lhe aconselhou? O que lhe aconselho a todos? Equilíbrio e trabalho. Equilíbrio nas decisões. Bom senso nas decisões. E, obviamente, com a ajuda de todos, esperamos que ele tenha êxito. A vossa vida vai mudar ou não? Não, não temos a razão para isso. Obviamente que é sempre um orgulho para nós, estaremos atentos, gostaremos que ele tenha êxito, como não pode deixar de ser, porque se ele tiver êxito, e se toda a equipa dele tiver êxito, sem dúvida que a nossa terra só tem a pronunciar com isso. Agora Adelaide, amém. Não resiste a perguntar-lhe quais são as coisas que ele mais gosta. Na mesa, por exemplo, revele-nos lá. Na mesa, ele gosta. De castanhas. Vem aí, estamos bem. Vai começar bem. Uma miga de peixe no rio. Também não estamos mal, ainda não custa muito. Um carilho de frango. E um frango assado. Na brasa. Já o convidou para ir lá a casa agora com o presidente. Pois, ele vai lá todos os domingos, pelo menos. Esperemos que não deixe de ir pelos seus afazeres e pelo seu trabalho. Que ele consiga ter, ao menos, o domingo para a família. Obrigado. O que é isso?